Música Super Cetizão Mais uma super produção que saiu aí Dedicada aí, galera da Atlas É nosso amigo Andrézinho, Juntalete, rapaziada e bigão Você na tradução do DJ Música E a rapaziada Transduva tá por aí Segura Transduva Música Nosso amigo Zulu Música Abraço Melduva e a Maria Lênin Transduva Música Abraço Cezão Música E o povo que representa Leme tá por aí Leme está no São Paulo Segura Paca, Srimi pelo Brasil Música Alô, Segura, Alô, Menderraba Música Música Falou delicado Música 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 Música